Música Três atletas catarinenses das modalidades de Velocross e Bodybuilding receberam moção de aplauso da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O objetivo da homenagem é dar visibilidade e promover a valorização das práticas esportivas no Estado. A proponente da iniciativa foi a deputada Paulinha do Podemos. O que me cabe dizer aqui é que exemplos de sucesso, ambos são, todos são campeões brasileiros, gente. E quando se escolhe o caminho do esporte, é de fato um ambiente para a construção do caráter do homem, da mulher, da pessoa, da figura humana, né? Porque é um caminho de muita luta, de muita renúncia, de muito sacrifício, que enaltece o nome, a marca do nosso Estado. Pedro Excel Camer tem 12 anos e é campeão brasileiro de Velocross. Sua trajetória no esporte se iniciou ainda na infância, com a influência dos pais. Eu sempre vi meu pai andando e sempre tive vontade de andar. Comecei brincando lá em casa, ganhei uma motinha de se empurrar com os pés e fiquei brincando lá em casa. Um dia eu falei para o meu pai que eu queria também andar de moto e a gente estava no sítio e ele me presenteou com uma moto. E desde lá eu comecei a andar, tive muito medo, muita angústia no início, mas agora estamos melhorando e a expectativa é ficar cada vez melhor. William de Melo chegou ao topo na modalidade de bodybuilding, categoria até 85 quilos. O bodybuilding é um esporte de muita dedicação, de muita renúncia. Na verdade é uma vida que precisa para construir um físico. Então na verdade ele é uma coisa que se tu fazer, tu transcender para a tua vida, tu vai ter sucesso na tua vida. A pessoa que passa por uma preparação, passa por fome, passa por sede, se ela transcender aquilo ali para a vida dela, ela faz qualquer coisa na vida. Eu acho que isso é o sentido do esporte, na verdade, né? E tu motivar as pessoas, na verdade, né? Se tu conseguir, o outro também consegue, né? Já André Luiz Vargas ganhou o título na mesma modalidade, mas na categoria até 100 quilos. A minha trajetória começou junto com a do William. Eu fui o primeiro aluno dele de consultoria e da academia também fui o primeiro aluno. E foi num momento, assim, de superação para mim, que eu estava passando por um momento difícil, assim, na minha vida e eu encontrei na musculação o meu refúgio, assim, onde eu nunca esperei ser campeão, sabe? Eu sempre quis ser, me vencer, assim. Até hoje é sempre, o bodybuilding é um esporte solitário, assim, é individualizado. Então cada pessoa lida com aquilo de uma maneira diferente. Eu, para mim, é como se fosse uma... Dentro da academia, muita gente acha que é um lazer, mas para nós é como se fosse o nosso trabalho, assim. Dentro da academia, muita gente acha que é um pouco diferente, mas para nós é como se fosse uma coisa diferente.